Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso tutorial. Conforme vocês se recordam, na segunda parte nós vimos como criar as fivelas, esse efeito de amarração aqui no colchonete. Lembrando que nós temos alguns efeitos disponíveis aqui em Brush, eu estava até testando um, que é esse Brush Stitch, que cria o efeito de costura, porém esse efeito ele exige que o nosso objeto tenha mais divisões, nosso objeto não tem uma quantidade de divisões ainda que recebe esse efeito bem, então é só vir no painel aqui e aplicar mais um Divide. Mas temos que tomar cuidado porque nós já estamos em seis divisões, nós temos muitos polígonos aqui na nossa cena e pode acabar travando o seu ZBrush, vou dar mais um Divide aqui, vou dividir mais uma vez e observem que agora a costura fica melhor um pouco, vejam aí que ela vai apresentar melhor um pouco aqui no nosso modelo, só que eu não vou entrar nessa parte da costura não, nós vamos passar direto agora para o mapeamento. Para a gente poder mapear esse objeto, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o nosso objeto tem que ser Low Poly, não tem como mapear um objeto High Poly, no caso aqui nós temos sete divisões, seria praticamente impossível mapear esse objeto. Eu tenho que mapear esse objeto com baixa quantidade de polígonos. Outro recurso interessante é mapear os objetos através dos Polygroups, nós vemos aqui que o nosso objeto tem um Polygroup azul, um Polygroup azul escuro, outro verde e assim por diante. Então se eu clicar aqui e isolar esse Polygroup, ele vai virar aqui uma espécie de um tecido enrolado, tá? Mesmo procedimento no outro Polygroup, que é o Polygroup de dentro. Nós temos aqui uma espécie de um tecido enrolado e no Polygroup de fora nós temos esse outro efeito aqui, então vamos dar um Hide aqui e nós temos esse outro efeito que enrola o nosso Polygroup. Eu quero mapear através do próprio Polygroup, então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou abrir aqui o meu UV Master, vamos abrir aqui o UV Master no painel lateral, então eu vou fechar o meu brush, vamos lá em Z Plugin e vamos abrir aqui o UV Master. O UV Master, ele tem um mapeamento dele através da simetria, se o meu objeto fosse simétrico, no caso não é, e temos um mapeamento através do Polygroups ou então através do Control Paint. Control Paint é o método de pintura, nós vamos pintando o objeto numa coloração distinta, no caso aqui nós utilizamos uma coloração vermelha e azul, onde é vermelho vai ficar um cluster, onde é azul vai ficar outro cluster separado, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é cluster, mas por hora nós vamos somente mapear esse objeto. Então eu vou dar aqui um mapeamento através do Polygroup. Se eu tentar mapear esse objeto agora, ele não vai aceitar mapear, porque o meu objeto possui muitas subdivisões. Então vamos tentar mapear aqui com uma subdivisão somente. Ele acabou mapeando aqui, vou tentar aqui abrir ele agora através do UV Map, vamos ver aqui se vai funcionar. Damos aqui um Morph UV e o nosso objeto até que sim receber um mapeamento, tá? O que que acontece? Quando nós temos um objeto com muitas subdivisões, que é o caso aqui de alguns modelos, por exemplo aqui, se eu tenho esse modelo aqui com, vamos colocar aqui três subdivisões nesse caso, e tentar mapear esse modelo através do clicar no Unwrap, ele vai voltar e vai pedir para mim voltar o level 1, tá? Voltar para o level mais básico possível do meu objeto. No caso o level 1 é o Shift D, vamos voltar para a base inicial e temos esse level. agora o meu mapeamento através do Polygroup me deu esse efeito aqui no botão Flatten. Vamos clicar aqui em Flatten. Observe que agora o Flatten já não aceita fazer aqui a abertura do nosso modelo. Ele não aceita porque o nosso modelo possui mais subdivisões, então ele não vai abrir esse modelo. O que que nós vamos fazer aqui? vamos clicar aqui na ferramenta WorkOnClone. Nós vamos copiar esse objeto. Notem que o painel da Subtool vai mudar. Eu vou clicar em WorkOnClone e temos somente um modelo agora que é um clone do nosso modelo original. Com esse clone, agora sim, vamos mapear ele e vou clicar aqui em Flatten. Ele vai abrir para mim. Essa linha grande é aquela parte central. Então vamos dar aqui um Unflatten e eu tenho que separar essa linha grande também. Então eu vou criar aqui alguns grupos de polígonos. Primeiro, vou dar um Hide nessa primeira parte aqui, tá? Vamos dar um Hide aqui também. Ok? Agora vou dar um Ctrl-W. Ctrl-W vai criar um novo grupo de polígonos. Mais uma vez vou dar um Hide nessa outra parte aqui. Ctrl-W. Agora temos outro grupo de polígonos. Então temos aqui quatro, cinco grupos de polígonos diferentes. Vamos dar mais um Unwarp e vamos dar um Flatten. Flatten. Agora já mudou. Aquela linha, ela já está bem menor aqui em relação ao nosso Grid de mapeamento. Só que ainda assim dá para dividir ela um pouco mais. A linha rosa aqui que nós temos, essa linha azul, dá para dividir pelo menos em duas vezes. Então eu vou dar um Flatten novamente. Vamos ocultar aqui partes dos nossos objetos. E essa parte azul e rosa, vamos ocultar as duas também a metade. Nesse caso aqui, para poder organizar de forma melhor, vamos ocultar de forma gradual. Vou apertar aqui o botão X para poder ativar a simetria. E vou tentar ocultar aqui a metade do nosso modelo. Então veja aí que vamos ocultar pelo menos a metade dele. Ok. Damos aqui um Ctrl-W, novo grupo de polígono. Agora sim, visualizamos tudo. Unwarp e Flatten. Veja que as linhas agora estão bem menores. Já a parte do colchonete nós podemos deixar ela inteira como está acontecendo aqui. Não tem problema deixar ela menor ou maior que nesse caso. A parte do colchonete, para a gente poder organizar melhor, também eu vou girar aqui um pouco esse modelo. Então primeiro eu vou escalar, vou reduzir a escala de todo o modelo. Agora vamos rotacionar esse modelo aqui dentro do nosso grid. Eu rotacionei, posicionei um pouquinho melhor aqui. Vou clicar aqui em Ctrl-Shift para dar um Hide nessa parte. Vou selecionar aqui através da máscara. Agora sim. Vamos mover esses grupos de polígonos aqui. Então o que eu quero fazer aqui é somente organizar. Selecionamos aqui alguns grupos de polígonos. Vamos organizar esse aqui também. E agora esse último aqui eu vou girar ele. Com o botão Rotate, giramos, posicionamos. Vou tirar a máscara dessa parte aqui. Para poder mover para baixo essa parte. Vou mascarar essa parte de novo e vou tirar a máscara dessa outra parte. E observe que eu estou editando esses modelos como se eles fossem realmente um modelo. No caso aqui eu só estou organizando a malha. Mas eu estou editando essa organização aqui como se eu estivesse modelando sobre o meu mapeamento. Então aqui já clicamos aqui sobre o nosso objeto. Vamos dar um Hide aqui. Desmascarei meu objeto. Visualizei tudo. Invertemos a máscara. E agora vou mover ele aqui para o lado. Rotacionar um pouco e escalar também. Já que ele tem espaço suficiente aqui para poder crescer mais um pouco. Vou deixar ele aqui um pouco maior. Aqui por questão de organização eu vou deixar dessa forma. Vamos dar um Hide nesses dois objetos agora. Selecionamos aqui a máscara. Invertemos. Rotacionamos esses polígonos aqui. E escalamos. Vou aumentar a escala deles também até para poder adicionar mais detalhes às bordas. Já que essas partes aqui pertencem às bordas. Então vamos aumentar a escala. Sempre deixando dentro dessa área aqui de mapeamento. Não pode sair para fora dessa área. Então acabamos de criar o nosso mapeamento. Agora vamos dar um Unflatten para voltar ao nosso modelo original. Vamos copiar esses UVs que acabamos de criar. E vamos colar no nosso modelo. Voltando para o nosso modelo vamos dar um Past UVs. A partir desse momento esse modelo já está mapeado. Vamos lá na opção Texture. Texture Map. Aliás, UV Map. Nós acabamos de criar um UV. Então vamos dar aqui um Morph UV. E através do Morph UV nós percebemos que o nosso objeto já está perfeitamente mapeado. Vamos fazer agora a mesma coisa com essas fivelas. Essas fivelas é até mais fácil. Porque nós já separamos os Polygroups. Vocês se recordam que nós criamos a divisão dos Polygroups. E agora vamos vir aqui no painel Geometry. Vou tirar esse Subdivision Dynamic. A subdivisão dinâmica desse objeto. Vamos dar aqui um Unwarped. Unwarped. Eu vou dar um Flatten. Por que ele aceitou o Flatten? Porque o nosso modelo já tem somente uma divisão. Então ele não tem duas ou três ou quatro. Tem somente uma. Então aqui está zerado o painel. Ele vai aceitar fazer o mapeamento. Só que através do Flatten eu percebo que essa linha roxa está bem grande. Então eu tenho que reduzir também o tamanho dela. A linha roxa corresponde a essa parte lateral. Então vamos fazer com que essa linha roxa aqui receba a mesma divisão da anterior. Aqui como são dois objetos separados. Eu vou vir aqui no Polygroups. Vou dar um Auto Groups. E aí ele vai criar mais quatro grupos diferentes. Desses quatro grupos. Eu ainda vou tirar mais dois grupos. Então vou tirar aqui através do Hide Selection. Vamos tirar aqui parte da seleção. Aqui parece que não vai funcionar muito bem. Então vamos tirar do lado. Do outro lado. Ok. Veja que acabou voltando aqui. Vou dar um Ctrl Click. Aqui também vai funcionar então. Vamos fazer da forma anterior. Vou dar um Hide aqui na metade dos dois objetos. E damos um Ctrl Shift Click na parte do centro. Agora sim damos um Auto Groups. Para criar mais quatro grupos diferentes. Agora sim temos vários grupos aqui no nosso modelo. Mais uma vez vamos lá no Unwarp. Mapeamos o objeto. Vamos dar um Flatten. E o Flatten funcionou perfeitamente aqui para o nosso cinto. Agora é importante também deixar esses objetos bem centralizados. como nós fizemos no anterior. Então vamos dar aqui um Hide. Em parte dos nossos objetos. Vou selecionar aqui essa parte de cima. Vamos dar um Rotate. Mais um aqui Move. Para juntar os nossos objetos. Aqui agora vamos rotacionar todos eles. Vou rotacionar aqui e colocar bem na base. Ok. Visualizamos agora de forma invertida. Então vamos inverter aqui o View. e através dessa inversão agora é só mover os nossos polígonos. Então vou dar aqui um Auto Groups. Vamos dar um Hide aqui em parte desses grupos. Então vamos ocultar aqui parte desses modelos. Aqui nesse objeto eu vou jogar ele para o lado. Vou deixar aqui mais ou menos. Não precisa ficar bem certinho. Somente se ele ficar do lado que está bom. Aqui o mesmo procedimento. Vamos selecionar esses três objetos aqui. Eu vou girar eles. E posicionar aqui do lado. Agrupando esses objetos. Muito cuidado para ele não sair para fora do Grid. Que essa área. Digamos que essa área de trabalho. Se sair para fora do Grid. Pode dar erro. Em qualquer exportação que você fizer. Você vai tentar exportar para outro software. E ele vai começar a dar uns erros estranhos. Você dificilmente vai desconfiar o que que seja. Então é interessante manter sempre dentro desse Grid. Nosso objeto está perfeitamente mapeado. Agora sim. Damos um Unflatten. E vamos lá no Morph UVs. Dentro do UV Map. Damos um Morph UVs. E agora percebemos aí que o nosso objeto está perfeitamente mapeado. Por fim. Para poder finalizar aqui. Mesmo procedimento aqui. Nessa parte. Então damos primeiro um Polygroups Autogroups. Vejam aí que o Autogroups já funcionou. Agora eu vou dar um Hide na metade desse objeto. Dou mais um Autogroups. Vejam aí que o Autogroups já ocultou a metade desse objeto. Agora sim. Vamos ver aqui através da seleção. Eu vou tentar recortar esse objeto aqui ao meio. Bem difícil aqui. Mas dá para a gente tentar pelo menos né. Eu vou dar aqui um Hide nessa parte. Ok. Dar um Hide nesse grupo aqui também. Vamos posicionar aqui bem de lado. Agora com a ferramenta Laço. Eu vou tentar laçar aqui parte do grupo. Então vamos dar aqui um Hide. Mais um Hide nesse grupo também. Vejam aí que já se criou aqui um novo grupo. Damos aqui. Damos aqui um grupo Visible. Agora eu vou dar um Hide nessa parte central aqui da fivela. Vamos passar aqui um Hide. Não precisa avançar tanto. Damos um Hide. Grupo Visible. Invertemos aqui. E já temos aí alguns Polygroups bem separados para a gente poder mapear esse objeto. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Já que eu fiz essa alteração nesse objeto. Eu vou dar um Hide nesse outro grupo aqui do lado. Vou deletar ele. Através do painel Geometry, Modify Topology e DealHiding. E agora vamos dar um Mirror and Weld. Para poder copiar esse mesmo grupo de polígonos. Vamos lá no painel UV Master. Como ele possui somente uma divisão. Não precisa mexer aqui. Não precisa criar um Clone. Vamos dar um Unwarp. Através dos Polygroups. Flatten. Flatten já vai mostrar o nosso modelo aí. Já aberto. E aqui eu não vou mudar muita coisa não. Vou só escalar esse modelo. Deixar ele mais dentro aqui dessa área. Porque o que acontece aqui. Não pode fugir nem um pedacinho. Se ele sair um pouquinho assim fora dessa área aqui do nosso Grid. Ele acaba dando erro. Então vou deixar ele menor um pouquinho por medida de segurança. Tá. E podemos voltar aqui através de um Unflatten. E nosso modelo está perfeitamente mapeado. Então aqui vamos voltar a nossa imagem. Nós já aprendemos a modelar. High Poly e Low Poly. Já aprendemos a mapear nessa videoaula. E agora na próxima videoaula vamos aprender a criar as texturas. Vamos aprender a extrair os mapas. E criar algumas texturas básicas aqui para a gente poder utilizar na renderização. Então pessoal. Obrigado por assistir o vídeo mais uma vez. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito. E eu aguardo vocês na continuação do nosso tutorial Processos de Modelagem para Games. Tchau. 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 Tchau.